Ora, muito bom dia para os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão lá em casa. Hoje nós estamos aqui para celebrar mais uma vez o nosso quadro A Conversa Com. Para quem está nos ver pela primeira vez lá de casa ou aqui, e que nunca ouviu falar sobre o quadro, eu vou explicar em breves palavras. O A Conversa Com é um quadro criado pela nossa CCR para darmos assim a conhecer a vocês um pouquinho mais da vida e da trajetória dos nossos irmãos aqui, da nossa comunidade. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado para ser entrevistado alguém muitíssimo especial, não que os outros não sejam, mas eu vou deixá-lo dar assim a conhecer um pouquinho mais a vocês sobre a vida dele. E eu gostaria de começar perguntando o seu nome e há quanto tempo é que está aqui no Luxemburgo? Bom dia a todos, bom dia lá em casa. Então, meu nome é Hélder, para quem não sabe, estou no Luxemburgo desde 93, praticamente quase que nasci aqui, vim para aqui com 8 anos. E assim, sou atualmente, só para me apresentar um pouco, sou trabalhador funcionário público numa câmara. na igreja atualmente tenho a função de tesoureiro, graças a Deus, uma honra para mim. E pronto. Ok, estou satisfeita com as duas primeiras perguntas. Agora, a terceira pergunta é, o senhor, por acaso, é casado, solteiro? Ah, sim, eu considero-me bem casado. Graças a Deus. Deus deu-me essa honra de poder casar com a sua melhor filha. Ah. Deus me abençoou e não posso dizer outra coisa a não ser a gratidão por essa mulher ainda maravilhosa que está aqui do meu lado. Amém. Lá em casa tens um caramelo. E, ora bem, já perguntei, né, há quanto tempo é que está aqui no Luxemburgo e assim, o que é que te trouxe aqui a este lugar? Então, a minha ingressão na igreja tem um início assim, eu como já disse, ora, vim para aqui com oito anos, nasci em Portugal e vim de uma família típica católica de Portugal. E os meus pais na época não eram muito frequentadores e eu, cada vez que ia com eles, assim, que era raro, mas não me identificava muito com aquilo. E o tempo foi passando e eu, pessoalmente, cheguei até a duvidar muito e na altura, quando eu conheci a minha esposa, eu cheguei até a comentar com ela e disse assim, olha, eu não sei, será que é mesmo assim, será que esse Jesus de quem tanto falam, será que existe? E ela, a certa altura, ela começou a entrar na igreja e eu na época era fumador, ela chegou-me a chamar e disse assim, ah não, não vou para isso, não me diz nada, não, assim, não vou para um lugar fechado, não posso fumar, vou ficar tanto tempo sem fumar, vou para um lugar que eu não me identifico e então durante um tempo eu confrontei essa parte de vir e ela dizia assim, olha, tu não vais, eu vou, se tu não vais, eu vou. E a verdade é que eu, como nós éramos casados, trazia à igreja, deixava, ia-me embora, depois vinha a buscá-la. E um certo dia, era domingo de Páscoa e como era hábito nos meus pais, quando era domingo de Páscoa a gente ia à missa, então eu disse assim, olha, domingo preparas o meu fato, a minha gravata e eu vou contigo. E isto é assim, o dia que eu pisei os pés aqui foi em domingo de Páscoa, do ano 2009 e quando eu entrei aqui, houve uma coisa que me marcou, na época era o pastor Paulo, quem estava a pregar e aquilo que ele pregou, fundamentado na palavra, para mim fez todo sentido. Eu identifiquei-me com aquilo e eu disse, não, este homem está a falar e o que ele fala é verdade. Não é uma invenção, não é uma história, mas é o que está escrito e faz sentido para mim. E tanto fazia que faz até hoje, que eu hoje continuo aqui, graças a Deus, e cada vez mais forte, cada vez mais alimentado e passado uns dois meses, porque eu não deixei de fumar logo, mas passado uns dois meses, entretanto também fui batizado nas águas e o cigarro acabou por amargar na minha boca e eu deixei de fumar. Então assim, Deus libertou-me também desse vício e foi uma experiência, porque eu muitas vezes tentei deixar de fumar, mas não conseguia. E quando eu vim para a igreja, consegui. E consegui ver, pronto, como eu digo, tudo encaixou naquele momento e até o vício foi embora. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica, foi a palavra em que se ouviu e que caiu num terreno e que cresceu e que frutificou, e que cresceu e que deu o seu fruto, né? O espírito dele testificou da palavra ouvida, assim, que entrou. Pronto, falou da forma como você chegou a este lugar, a CCR. Mas quando você chegou a este lugar, ao Luxemburgo, quais foram as dificuldades, se é que houveram, que você enfrentou assim que chegou aqui? Então, quando eu cheguei ao Luxemburgo, ora, com oito anos, da criança, dificuldade, acho que em janeiro, para quem não sabe, no primeiro dia, no segundo dia, estava muito frio, muita neve, embora eu venho do norte de Portugal, lá não encontrava tanta neve assim. Então tive essa parte, os amigos, não tinha nenhum amigo aqui, tinha o meu irmão que era três anos mais velho que eu, então a adaptação foi um pouco difícil, mais para o meu irmão na época do que para mim, mas a língua, a língua era uma barreira, porque eu só falava português, então não percebia ninguém, era complicado, mas, graças a Deus, e pelo fato de ser ainda novo, fui me adaptando, fui conseguindo aprender as línguas, e com o tempo, pronto, foi fácil, mas no início foi sobretudo a barreira da língua que foi mais, foi complicado, né? Mais difícil, né? Ok. E, já agora, o que é que te faz, então, depois de todo esse tempo, de toda a trajetória, toda a história, o que é que te faz permanecer aqui, neste país, em Luxemburgo? Então, já lá vão 30 anos, com o tempo aprendi a gostar, como fiz a minha escobridade toda aqui no Luxemburgo, acabei por formar, tirar a minha profissão, como laticista, entretanto, como eu já disse, fui abençoado em ter um cargo bom numa câmara aqui no Luxemburgo, o que é uma mais-valia, e assim, e aprendi uma coisa que foi a partir do momento que eu vim para aqui, para a igreja, e, enquanto Deus não me tirar daqui, eu mantenho-me firme, e consigo ficar aqui, porque no Luxemburgo, digamos assim, porque, como é que eu ia dizer, eu aprendi, há 30 anos, assim, praticamente eu nasci aqui, acabou por ser quase o meu país, não posso dizer assim, ah, gosto mais de Portugal, ou no caso do Brasil, claro que se pudesse, por opção, talvez irei embora para o Brasil, mas, a nível de vida, de estabilidade, o Luxemburgo dá-nos muita estabilidade, dá-nos muita, muito, ficamos mais firmes, mais seguros, e é isso que nos, a mim pessoalmente, como é que vai ficar aqui no Luxemburgo. Ok, ok, já agora, você falou, como é que teve conhecimento da CCR, como é que chegou aqui à CCR, como foi o seu início, como tem sido até hoje, e como é que você se sente hoje, assim, aqui, no nosso meio, aqui na CCR, na nossa comunidade? Então, falar da CCR, para mim, é falar da minha família. CCR, não é uma, o nome é uma instituição, mas o lugar onde a gente está, é uma família. Todos somos amados, começando pelos, antigos pastores, hoje em dia, o apóstolo Paulo, passando pelo presidente atual, pastor Carlos, sua esposa, pastor Ruben, pastora Débora, e todos os irmãos aqui presentes, os que fazem parte do ministério, os que não fazem, mas somos todos amados. É uma igreja que, nunca ninguém nos condenou, nunca ninguém nos apontou o dedo, e sempre houve alguém que nos desse uma força, uma palavra amiga. Então, é assim, aqui que eu digo, nós estamos em casa, estamos em família, e falar da CCR, para mim, é uma honra, sabendo que eu faço parte. Amém. É verdade, não é porque eu também faço parte desta comunidade, desta família, como o meu marido acabou de citar, mas acho que todas as pessoas que nos visitam, que passam por nós, se há algo que elas destacam, assim sempre, é o amor, que nós acolhemos com muito amor, e que nós acolhemos com amor de família, com amor genuíno mesmo. Isso é porque nós amamos com o amor que nós recebemos do nosso pai, com o nosso amor de Deus. Há, assim, algum conselho que você gostaria de deixar, não só para os nossos irmãos aqui na nossa comunidade, mas também para quem está nos ver lá de casa, um conselho a nível geral, de modo geral? Ora, um conselho, um conselho a nível geral, primeiro de tudo, buscar a Deus. Amém, é isso. Tentem ficar no caminho de Ele, cada vez mais, porque, como eu digo, antes de vir para aqui, eu cheguei a duvidar, e, a palavra diz que, nós teremos aflições, mas para termos bom ânimo que vamos vencê-las, e, se sem Deus, assim, com Deus, às vezes é difícil, sem Ele é impossível. É verdade. E o conselho que eu dou é assim, buscar cada vez mais, permanecer cada vez mais, e assim, não é porque a gente falhou uma vez que Deus vai nos deixar do lado. E, basicamente é isto, e quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, o resto vem por, vem por acréscimo. Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso. Olha, então, hoje nós ficamos por aqui com o nosso A Conversa Com, eu espero que tenha sido de bênção, de encorajamento, mais uma vez, não só para quem está aqui, presente, mas também para quem nos vê lá de casa, e até a próxima A Conversa Com. Um domingo abençoado para todos vocês.